Bom, queria que você falasse um pouquinho da diferença do trabalho do Claudinei, se já deu para sentir diferença, como é o Claudinei Oliveira, vocês estão agora trocando de técnico, como é que nesse momento recebeu um treinador novo? Boa tarde, boa tarde. É, tivemos um primeiro treino com o Claudinei ontem, ainda não dá para ver tanta diferença por ser um treino só, vamos ter o segundo treino agora à tarde, entendeu? Mas eu já tivemos uma conversa com ele, é um cara que está chegando para agregar, eu vou procurar ouvir o Claudinei para melhorar na nossa parte defensiva e ofensiva, entendeu? Tem muito a nos ajudar. Ô Val, você entrou na equipe num momento muito difícil, depois de um resultado aí que não foi nada satisfatório, né, uma sequência de derrotas, você buscava o seu espaço, e que você tivesse uma variação da partida que você fez, inclusive o estreou fazendo gols, tanto defensivamente quanto ofensivamente? É, cara, no meu ponto de vista eu fiz uma boa partida, entendeu? É claro que, como você falou, é, o resultado para nós, a vitória seria importante, entendeu? Mas individual, eu fiz uma excelente partida, é, consegui ajudar a equipe com o gol, que eu acho que foi muito importante também, a gente está somando nesse campeonato, que vai nos ajudar a ser um ponto. Mas agora, é, é trabalhar, é, como você falou, está complicada a situação, temos que trabalhar, com os pés e no chão, que, para a gente conseguir sair dessa situação. Bom, boa tarde, é, a situação não está boa, né, cara, é, para ninguém, né, nem para vocês mesmos, que estão lá lutando, e só vocês têm o poder, e a capacidade de reverter essa situação, passar de um momento não bom, para um momento, né, mais tranquilo, razoável, e depois que ainda der tempo, buscar alguma coisa a mais. É, é, o que é que vocês estão preparando, como é que vocês estão conversando, o que vocês estão ensaiando, para já tentar começar a reverter essa situação, sexta-feira também? Ah, a gente, a gente, a gente está conversando bastante entre nós, né, sobre o jogo que passou, na sexta-feira, e o próximo jogo que vamos ter agora, contra a equipe de ver, é, é procurar os acertos, né, ver vídeos, os acertos, para que possamos melhorar, é, na sexta-feira. Tem chegado aí, o nosso treinador, né, o Claudio Neira, e a partir de agora vai, vai dar sequência no nosso trabalho, agora é, é procurar ouvir o, o treinador, entendeu, a situação está ruim, mas, temos que trabalhar com o pés no chão, para que possamos ganhar jogos, para que, tendo aquela confiança, entendeu, para a gente sair dessa situação. Ô, Val, eu queria perguntar duas perguntas, né, a primeira é se você já viveu um momento como esse, de luta contra o rebaixamento, e a segunda é, ainda sobre o técnico, o Wagner demonstrava ser um técnico mais estudioso, com proposta tática, enfim, e, talvez, o Claudio Neira seja um outro perfil, de um treinador que, que vai mais na garganta, no incentivo, enfim, mais, é, é, um treinador do estilo, é, 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 filipão, talvez, Abel Braga, o cara que é motivacional, motivador, é, queria que você falasse se você vê isso mesmo, e se você já lutou com o rebaixamento em algum equipe. É, eu tive uma, uma passagem pelo Brasil, pelas, que tivemos, é, estava lutando pelo, para não cair, né, para a Série C, e, o mais possível, permaneceu o time na, na Série B. Cara, é como eu te falei, tivemos um primeiro treino com o Claudio Neira, entendeu, não dá para ver tanta diferença, entendeu, mas acredito que não, não, não deu para correr da, da, da semana, não, não deu para correr dos Jogos, entendeu, eu já posso te dar uma, uma opinião sobre, sobre, sobre essa sua pergunta. Ô, Val, você veio buscando seu espaço desde a sua chegada aqui no Botafogo, né, inclusive em Jogos 3, você chegou a ser utilizado como titular, aí depois você acabou perdendo espaço para o Caim, e no exato momento que você conseguiu novamente a posição titular, o treinador saiu, trocou o treinador. É, o que que você espera da Vangnei, a manutenção da sua presença como titular de equipe, até pela partida que você fez contra a Maçã, inclusive até o gol, ajuda nisso, é, num momento onde as coisas não são muito boas, ou também pode fazer muita diferença. Você espera continuar tendo a chance como titular, já conversou com você sobre a manutenção da, 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 da sua presença como titular de equipe? Ainda não tivemos essa conversa ainda, que é individual, eu creio que ele deve chamar algum jogador no fundo para ter essa conversa, mas eu acredito sim, cara, pela partida que fez, mas, obviamente, é critério do treinador, entendeu, se vai permanecer com a equipe, que ele já conhece alguns jogadores no elenco, mas acredito que, que essa permanência, eu acredito na permanência, por ter feito uma parte da rua, entendeu, não de merecendo algum colegio de profissão, entendeu, mas, creio que o treinador ainda vai chamar, é, algum jogador individual para ter alguma conversa, entendeu. Bom, é, quando as coisas não falam muito bem, a repercussão não é muito legal, principalmente entre os próprios torcedores, a gente acompanha a rede social, conversa na rua com as pessoas lá, então, não, não quero parecer grosseiro na minha pergunta, é mais para, para enucidar e esclarecer. O torcedor fala assim, não, o time Botafogo é um time ruim, merece estar nessa posição, merece estar nessa situação, o próprio torcedor fala isso, é um time ruim. Aí eu observo, e vejo que tem vários atletas de Série A brasileiro, de Série B brasileiro, e que, é, que a carreira deles trouxeram até aqui, e que eles eram bons em outros lugares. Então, a pergunta é, é um time ruim, ou é um time que ainda não encaixou, ainda não deu isso? É, na minha visão, não é um time ruim, mas é algo que você acabou de falar, é um time que ainda não encaixou, mas, como você citou, tem jogador de Série A, tem jogador que já passou em clube de Série B, então, na minha opinião, não é um time ruim, um time que tem muito a crescer, não tem que fazer com a nossa partidão mesmo, na Série B, e o time, a palavra, eu acho que ainda não encaixou. Bom, você veio da base de um grande clube de futebol brasileiro, você disse que já teve uma passagem semelhante no Brasil de Pelotas, onde a pressão pelo rebaixamento batia a porta, em toda a preeleção, em todo o momento antes do jogo, é aquela pressão por vitória para fugir o rebaixamento. Queria que você falasse esse momento que você está vivendo no Botafogo, o comportamento da torcida do Botafogo, se ela é mais exigente que as demais, e também da imprensa de Ribeiro Preto, se também você acha que cobra muito ou exige demais de vocês. Não, eu não vejo assim que seja diferente de outras torcidas, entendeu? Obviamente não está num momento bom, eles vão cobrar, obviamente, entendeu? Se nós tivéssemos ganhados esse jogo, estava tudo ok também, eu penso assim. Mas eles estão no direito deles, entendeu? O torcedor está no direito deles de vir cobrar os jogadores, entendeu? Fizeram uma bela festa aqui na entrada, que para nós aí não sei que foi importante, e eu queria agradecer também por ter vindo e feito aquela bela festa. Mãe, cara, é isso aí. Sobre a imprensa? Sobre a imprensa, eu procuro ficar lendo muitos comentários, entendeu? Vendo meu vídeo, eu procuro ficar bem distante, entendeu? Ficar mais com a família. Depois que eu saio daqui, eu procuro ficar mais com a minha família, entendeu?